Verdade. A gente aprendeu muita coisa, a gente não é que aprendeu, a gente entendeu o valor de algumas coisas e mesmo a gente entendendo esse valor, eu acho que a gente realmente não aprendeu. Porque o que você acabou de falar eu vejo diariamente, sabe? Você dá hoje, por exemplo, muita atenção, nada contra, lógico que eu também lá em casa tem pet, todo lugar tem. Mas você vê hoje, por exemplo, uma defesa muito grande para um pet, por exemplo, e às vezes você não vê a mesma coisa acontecendo para um humano. É até um meme no YouTube, que o mendigo está no chão, o cara passa e nem olha. E depois notiu o mendigo está no cachorrinho, o cara passa, ó, gracinha, cachorrinho, toma aqui comida pro cachorrinho. É, tipo assim, alguns valores, a gente entendeu que essa parte de abraçar as pessoas, porque eu vou te falar assim, ajudar um cara que está na rua às vezes, nem é ir lá e dar uma comida para ele, ou ir lá e dar um dinheiro. Às vezes você sentar com ele e falar assim, cara, e aí você está bem? É dar uma conversa para ele, dar carinho, dar atenção, você ajudou ele da mesma forma, né? Teve um amigo nosso que contou aqui que a sogra dele fazia isso e ele não entendia, a sogra, uma tia sogra, alguma coisa assim. Ela abraçava a galera, né? Ela abraçava o mendigo, ela via o mendigo da rua, não dava nada, mas aí ela abraçava o mendigo. Não, o Fabiano, é verdade. E o mendigo ficava muito feliz com isso, sabe? E quase que em êxtase. E ele não entendia, falava assim, pô, o cara é fedendo, você vai abraçar ele. Era o que ela tinha para oferecer para o mendigo. E é muito, às vezes mais do que o dinheiro e mais do que a comida, sabe? A atenção, o carinho, a fé. A questão da empatia, né? Um dia me chamaram para dar uma palestra, o Berlande, sobre empatia. E eu estudei, rezei, conversei com amigos e olhei no YouTube, alguma palestra e tal, tal, tal. Aí um dia eu fui entender uma passagem de Jesus, quando ele disse, nossa, a gente bebe cerveja e fala de Jesus. Quando eu bebo cerveja, eu acho que fala melhor ainda. É, você solta. Mas quando você bebe, ele fala que você entrega mais do que você tem dentro de você, então. Jesus, cara, quando foram apedrejar uma mulher que era adulta, né? Bom, quantas pessoas estavam julgando ali, velho? A gente julga as pessoas, a gente não é Deus para julgar. E tinham muitas pessoas julgando. A primeira coisa que ele fez foi abaixar no chão e escrever no chão. O pessoal perguntava, pô, será que ele está escrevendo o pecado, todo mundo está ali? Será que ele fez um desenho de um peixe, que era o símbolo do cristão? Aí quando ele falou que ele não tem pecado, que atire a primeira pedra, todo mundo foi saindo. Os mais velhos saíram primeiro, que tinha mais pecado, tinha mais vida, mais vivência. Quando ficou só ele, a mulher falou, cadê aqueles que te acusavam? Foi todo mundo embora. Então também não te acuso. Vai e não tornes a pecar. Mas o momento dele se abaixar, cara, ele foi lá no íntimo daquela pessoa. Ele foi lá na pobreza espiritual. Ele foi lá no machucado, lá na doença. Então quando você chega numa pessoa que é um morador de rua, cara, Eu trabalho na Secretaria de Trabalhação Social quatro anos e a gente começa a entender o porquê, o motivo que está ali às vezes. Então assim, quando você tem a empatia, que você desce lá no mais baixo para resgatar uma pessoa, cara, isso é que é ser amor. É necessário às vezes usar palavras na evangelização. Mas os gestos da gente é muito mais louvável. É necessário às vezes usar palavras na evangelização. É necessário às vezes usar palavras na evangelização.